E aí, mais um vídeo aqui, história das antigas E ao invés de eu puxar da minha memória Tão falha e senil Eu postei um stories aqui Perguntando pra galera Que história que a galera quer saber Então, obviamente, todo mundo só quer polêmica Quer saber Por que o André sabe da banda História do setlist, que o cara chama Limão Beleza, a gente pode fazer uns vídeos sobre isso Não tem problema nenhum Tem também aqui, quer ver? Você tinha uma guitarra rosa Foi pra contrariar a da Mares Menino veste rosa Menino veste azul Mas a guitarra, essa história Tentar lembrar dessa história da guitarra rosa Nos anos, sei lá de quando Quando, numa moeda que nem sei qual que era Antes do plano real Onde tudo era em dólar Eu lembro que eu consegui juntar 800 dólares Sei lá Consegui juntar 800 dólares Que o meu sonho era ter uma guitarra gringa Uma Ibanez E aí apareceu um cara Não me lembro o nome dele Não sei nem lembro da cara dele Era amigo do amigo do amigo Que trazia umas guitarras Aquela coisa Muamba de Miami E aí o cara Tinha trazido uma guitarra Ibanez Que alguém ia comprar Não sei o que Aí não quis comprar Sei lá o que E apareceu Sobrou a guitarra Porque geralmente era na encomenda E sobrou E aí alguém Um amigo do amigo do amigo Avisou Kiko tem um cara Que tá com Ibanez Lá pra vender E aí Era Esses 800 dólares Que eu lembro desse valor E aí eu juntei lá Tinha uma grana Que eu tinha juntado Em dólar Que se juntar uma grana Que eu tinha comprado dólar Porque se você não Comprasse dólar Teu dinheiro Valia pela metade No mês seguinte Era tipo assim 40% de inflação ao mês Coisa do gênero Tinha um presidente lá Não sei nem que época era O Sarney Um cara cidadão de bigodão Assim Bom Aquelas coisas do Brasil Aí fui lá Eu não esqueço Porque o cara tava Num estacionamento Da videolocadora Ali do bairro O cara foi lá Com o carro dele E aí Estacionamento vazio Sei lá Tipo um horário Que não tinha ninguém lá E aí fui lá Com um pacotinho de dinheiro Mó risco Mó risco Pacotinho de dólares Pra ver a tal guitarra Aí o cara abriu O porta-mala E tinha aquele case Da Ibane Meu Você tem que lembrar o seguinte Não tinha guitarra importada No Brasil Era a Janine Eu tinha uma Janine Era tipo O cara que tinha mais grana Assim Que já Que sabe O cara tinha uma Janine Com captadora importado Entendeu O cara tinha Dava uma mexida na Janine Era Janine Daí pra outras marcas Lá Jennifer Sei lá Não sei Eu tinha uma Janine Que até tava Tava bem Janine SG Preta Igual do Tomer Homem Angus Young Aquela pegada Mas eu gostava Dos caras Ibanez Paul Gilbert Satriani Steve Vai Tava naquela onda Ali E na época Tava essas cores Rosa Verde Limão Aquela coisa Anos 80 E o Paul Gilbert Tinha uma guitarra rosa Tinha alguns caras Que tinha O Steve Vai Tinha as coisas Tudo coloridas E tal Aí Fui lá No estacionamento O cara tava lá O cara abriu o porta-mala Aí tinha aquele case Maravilhoso Da Ibanez Abriu a guitarra Aquela coisa rosa Tipo Na cara Assim E aí Tipo Dei a grana Pro cara Não tinha assim Escolher a cor Da guitarra Você tá louco Tipo As pessoas acham Que você ia Numa loja Escolher a guitarra Que você queria Não existia isso Tipo Só quem tinha muita grana Podia ir pra Miami Numa loja Sei lá Pra Estados Unidos Não tinha essa Era a guitarra Que alguém tinha trazido E era aquilo Certo Então Foi aquela guitarra Mas era uma Ibanez Foi incrível Com escudo preto E tal E aí Beleza Aí fiquei usando um tempo Alguns anos E aí no meio Do caminho Conheci o Tajima O Sage Tajima Que regulava a guitarra Mais ou menos Perto da minha casa Ali No bairro da Lapa Em São Paulo E aí falavam do Tajima Pra caramba Ele fazia umas super guitarras Fazia umas pinturas diferentes E tal E aí eu levava Essa Ibanez Pra regular Pra deixar a corda mais baixa Pra ficar mais fácil de tocar Pra dar um É Eu acho que eu troquei O captador dela E tal Então ele regulou a guitarra E aí Eu nem era conhecido Nem nada Mas eu acho que O Tajima Tipo Sei lá Por Criamos uma certa amizade Ele começou a fazer O modelo de guitarra Que era tipo A K1 Que veio ao ser a K1 Que depois a Tajima lançou Com a minha assinatura E tal Aquele shape ali Tinha uma guitarra De um cara chamado Randy Que o Vander Taffo Tinha uma guitarra daquela E o Tajima Então meio que Fez meio Na onda Daquela Modelo Randy Que de repente Você até Acha aí na internet O Vander Taffo O Vander Taffo sim Ele tinha Uma guitarra maravilhosa Que ele viajava E comprava e tal Ele podia E aí Os mortais Sonhavam Em ter essas guitarras Então o Tajima fez Naquela onda lá E aí ele Como eu ia sempre Levar a minha Ibanez rosa Pra regular No Tajima Ele então Eu não lembro se ele me deu A guitarra Se ele fez um super preço Mas ele fez uma dessas Pintada de rosa Porque afinal de contas Ele nunca me perguntou Também Tipo Kiko você gosta de rosa Ele imaginou Que se eu usava Ibanez rosa É porque eu gostava de rosa E eram as cores Que meio que rolavam Na época Então aí ele Tinha o Cid Guerreiro Você conhece Quem é o Cid Guerreiro Vai Não é o Cid Moreira É o Cid Guerreiro Que ele fazia as músicas Da Xuxa Você sabe Quem é a Xuxa também Então o Cid Guerreiro Tinha várias guitarras Do Tajima Hilarie Aquelas músicas Sabe Então Cid Guerreiro É É Cid Guerreiro Isso mesmo E aí ele tinha A guitarra do Tajima Rosa Com também As pinturas E tal Mas voltando Voltando Lembrei do Cid Guerreiro Já É quando eu lembro Do Cid Guerreiro Tinha o cabelo enrolado Loiro assim E tal Já me lembro Daquele outro Bom Deixa pra lá Senão a gente começa A entrar naquela coisa Mais do Do Dendê Na coisa mais Bahia Começa a vir Todo aquele movimento Da Bahia A Xé E tal Você começa a lembrar Desses cantores maravilhosos Que a gente tem Mas voltando Aí ele fez a guitarra Então Rosa E aí foi bem Quando eu tava ali Nessa Do Supla E comecei a usar Então Essa guitarra Essa guitarra rosa Nesse modelo Que virou depois a K1 Que eu não fiz rosa Que eu fiz Por quê? Porque aí quando No Angra No comecinho Eu tava com essa guitarra ainda Era uma guitarra Que eu Sempre estudei nela Era a minha única guitarra E eu até Tive outras Mas ficou sempre aquela Então era Era a minha guitarra Principal E eu ficava super confortável Tocando nela Então tipo Quando eu fui gravar O Angel's Cry Eu levei a guitarra rosa Toquei todos os solos nela A gente até usou Outras guitarras pra base Sei lá Gibson, Les Paul Sei lá Outras guitarras que tinham Fender Mas na hora dos solos Foram todas com essa Tajima rosa K1 E eu fui usando ao longo dos anos Depois eu pintei essa guitarra de preta Então eu ainda tenho ela Ela Pintei ela de preta Mas Tá Lá existe Essa guitarra ainda E E aí depois Lançou a guitarra Aí ficou essa K1 preta Que eu fiquei usando Que ninguém sabia Que era antiga rosa Porque eu também não ficava Não tinha YouTube Pra ficar contando essas histórias Então ninguém nunca perguntava também E fiquei usando Essa guitarra por muito tempo Era a minha guitarra principal Ela só mudou de cor Então vários vídeos que você vê Do Angra Que eu tenho uma K1 Preta É na realidade Essa rosa Né Que quem pintou Foi o Márcio Zaganin E tal Que depois foi trabalhar Com o Tajima E tudo mais E aí Foi isso Aí depois mais pra frente A marca Tajima Lançou então A K1 Teve K1 K2 K Special E tal Que era esse formato Preta E depois lançou Outras cores também Que eu fiquei usando Por muito tempo Então basicamente Essa é a história Das antigas Sobre A minha guitarra Rosa Porque eu usava Eu tive também Uma branca Eu tive outras guitarras Mas essa sempre foi A principal E hoje eu tenho essa aqui Tem outras também Tem essa aqui Bonita Vermelha Tem verde Tem azul Tem preto Tem o que você quiser também Agora dá pra escolher Olha só Mas na época Não dava pra escolher Mas também não tinha Era uma coisa Que a gente vivia Os guitarristas Usavam amarelo Verde O Ardanui Usava uma amarela Tinha uns que usavam verde Tipo Não estou falando amarelinho Tipo amarelo Que cega a pessoa Verde também Aquele verde Que cega Tipo Quando você olha E a rosa Então Não Você ficava com enjoo Só dava você Mas Eu não cheguei a enjoar Dessa guitarra Porque ela era muito Eu sentia vontade nela Então Essa história E aí Completando Eu estou falando demais Aqui A Ibanez Rosa Que foi a A precursora Né É Eu vendi pro aluno Né Vendi pro aluno Lá na época Quando eu peguei essa Tajima aí Eu vendi pro aluno Essa Ibanez E aí Anos depois Tipo Alguns anos atrás Não muito tempo atrás Estava num restaurante Em São Paulo Na Zona Leste Apareceu um cara Fala Lembra de mim E era o teu Tipo Não pergunte Já falei isso Não pergunte Ah lembra de mim Porque ainda mais O cara de 10 anos 15 anos depois Vou lembrar Da pessoa Nem sempre O cara está diferente De barba Tipo Cabelo grisalho Careca Tipo Ficou magro Ficou gordo As pessoas mudam Lembra de mim Falei não Não lembro Então era teu aluno Que comprou a tua guitarra Falei Pô Aí eu lembrei do cara Lembrei bem Aí você lembra E aí eu falei Você ainda tem a guitarra? O cara Tenho Aí eu comprei a guitarra de volta Na realidade ele queria um violão Aí eu falei Violão eu tenho A gente fez um escambo Manja Fizemos um escambo Eu tinha um violão Eu violou pro cara Porque ele queria um violão Pra eu dar uma tocadinha Não tocava mais E eu peguei minha guitarra de volta Sem o case Infelizmente Eu não sei o que ele foi fazer com o case Ele vendeu o case Jogou fora o case Mas a guitarra tá lá intacta E tá Pra guardar pra sempre É isso aí Já falei demais Sobre a minha guitarra rosa É por isso que Menino usa a guitarra rosa Também Não tem problema É isso aí Grande abraço Até a próxima História das Antigas Ah Assina o canal Ring the bell Aperta o sininho Subscribe Aquela coisa Deixe os comentários Pergunta mais coisas E a gente vai aqui Fazendo mais vídeos Eu sempre esqueço de falar Isso a gente vai falar No começo do vídeo Sei que Não, mas isso aqui Tá meio no improviso Lembrando as coisas Mas é isso aí Assina o canal Por favor E O que mais Ring the bell Deixe os comentários E é isso aí Abraço Fui